Para recitar, né? É. Grande diferença tem de uma mãe para uma madrasta, uma beija e outra arrasta, a criança desvalida, uma desincompadecida, grande matriz é o meu, quem perde, mãe já perdeu, o doce melhor da vida. Esposo, acho que outra esposa, sendo que a primeira deixa. Pai, encontramos de fecho, mas mãe é muito difícil, sendo vivo, jeito outro, bota outra conhecida no lugar de quem morreu, quem perde, mãe já perdeu, o doce melhor da vida. A mãe pega uma redinha e ela enfia um cordãozinho, balança devagarinho para não bater na parede, seu filho acorda com sede e ela dá água ferida, veja a face do domicílio do fruto que deu, e deu, quem perde, mãe já perdeu, o doce melhor da vida. Bom dia Itapetim, cidade Ciclizinho, eu me sinto orguloso, por isso que eu digo assim, terra de Zé Escorreio e do velho Pedro Amorim. Esse vai para o bizarro que tu doido, esses os primeiros versos é de? João Severo de Lima. E quem é que está recitando? É tropeiro da Boburema. Esse vai para o bizarro com o maior prazer, obrigado. É tropeiro. Ah!